olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal frutos verdes estão de volta com as vidas do canal e seja bem vindo né a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer assim ó vou mostrar pra vocês como vocês vão começar como vocês podem né começar né uma estaca né uma frutifra feita pela estaca é porque estaca você já viu vários vídeos e tem vários métodos esse método é um método bem inovador né e é bem assim caprichado né que é noventa por cento né de chance você tem de concluir né sem erro então hoje assim ó pra você ter pra você começar né uma estaca você precisa o que primeiro escolher um bom galho né um bom galho que ele tem ele tem assim cor da da do caule da frutifra precisa ter a cor exata do caule da frutifra tipo esse aqui ó né esse aqui é um galho de de manga um pequeno galho ó ó eu cortei já para adiantar o vídeo ó cortei a varinha ó tá vendo ó tirei as folhas cortei aqui embaixo deixei próximo da junção e depois um bom substrato substrato que tenha assim bastante drenagem né bastante drenagem né eu sempre falo nos vídeos bastante drenagem por quê porque não senão ela afoga né a base da estaca da tua muda né então eu vou tirar esses pequenos ressalto aqui daí a gente vai mostrar agora linha pra você a gente vai cortar aqui ó deixar ele reto depois a gente vai fazer assim ó a gente vai tirar aqui ó a gente vai fazer um corte como se fosse a gente faz fosse fazer um ao porquê ó tirar assim que daí a gente tira mais rápido então 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 você tirando deixando ele na madeira e aí e aí e é o suficiente ó um dedo ó vai ficar de casca na base na base e um dedo você vai tirar em volta do caule vai tirar a casca aqui e aqui você vai um dedo aqui tirar da casca e um dedo aqui com a casca ok em cima tem problema então após esse feito você vai fazer o que nós vamos usar essa ferramenta aqui que é uma ferramenta top essa aqui essa aqui é top para enraizar então vamos tirar aqui ó olha a liga ó olha a liga ó e ó e aí você vai fazer o que você vai fazer só isso ó até onde você vai colocar no substrato você vai passar a seiva dessa aloe vera ó e aí e aí e aí e aí e aí e quanto tiver aqui você vai usar usando ó para aproveitar toda e em cima que você passa também ó para vedar aqui porque para não entrar fungo e aí e aí ó ó ó e aí então é essa liga que você tem que aproveitar ó e aí feito essa e essa parada você vai fazer o que vai irrigar lá porque depois que que você colocar a estaca lá você não vai irrigar Você vai irrigar primeiro Para depois você colocar a estaca lá Então vamos irrigar Eu estou fazendo aqui nesse Nesse recipiente Que é um recipiente que eu fiz Já algumas É um recipiente pequeno Se você tiver um recipiente como esse Você pode colocar até 10, 12, 15 Estaca aqui Tudo uma do lado da outra Vai isolar Elas separadas Ou você isola Todo O recipiente Feito A irrigação, você não vai irrigar Mais agora Você só vai introduzir ela lá Introduziu Fechou aqui Se foi Não precisa mais nada A loivera não vai precisar mais Nós vedamos aqui em cima também Após Nós vamos colocar uma sacolinha Depois Você vai deixar na sombra Aqui tem saída de gema Tem saída de gema Então Depois que você isolar Você vai deixar ela na sobra Você vai isolar ela aqui Você sempre deixa uma folga Na sacolinha assim para cima Porque assim Vou explicar bem certinho Como é que acontece Como estaca Desse tamanho E desse processo Que eu estou mostrando Primeiramente Com 25 dias 30 dias Acima Sairão as primeiras folhas Primeiro brotinho de folha Mas ela não tem raiz lá embaixo ainda não Não se iluda não Que não é por aí Primeiro sairão os brotinhos Com as folhinhas Sairão as geminhas Você vai vendo aqui Pela sacolinha Né Mas Não se iluda Se as folhas crescerem Ficarem grandinhas assim Não tire Ela do substrato Não tire ela do substrato Porque ela não tem raiz ainda De repente Sinais de raiz Podem acontecer Né Dependendo do galho lá Que você colheu lá Se for um galho bem jovem Assim Bem potente mesmo De repente Com 35 dias Já possa ter algum sinal Né De raiz Mas não tire Né Do substrato Porque Se ele tiver alguma Alguma raizinha pequenininha Fininha Né Assim Só apontando Você tirar do substrato Quando você colocar lá Elas vão quebrar Daí Aí eu não posso dizer mais nada Então Fica esse Esse detalhe aí Para você Não esquecer Daí A gente vai fechar aqui Vamos fechar bem Fechadinho Dez dias Você vem e coloca água Você Com dez dias Eu estou fazendo essa aqui hoje Daqui dez dias Eu venho ali E coloco água lá Deixo na sombra Para não ter Para não ter Para não ter Né Algum tipo De 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 desequilíbrio Porque Temperatura Né Acima Né Ou temperatura Abaixo Como aqui no sul Sempre eu falo No meu vídeo Tinha uns vídeos agora Recém Eu sempre falo na temperatura Eu sempre estou alertando Sobre a temperatura Então Deixar na sombra E não E não se iludir Quando sair as primeiras Florzinha A folhinha lá Os brotinhos Deixa lá Deixa a sacolinha E aguenta Se contente Só em olhar ela Não mexa nela Não Tira a sacolinha Sacolinha Depois de Trinta e cinco dias Daí você vai Tirar a sacolinha E vai Tirou a sacolinha Mantenha na sombra Assim só Com o calor do sol Para não ter problema Porque ela Vai sair Primeiramente Como eu falei Vou repetir Vai sair primeiro Os brotinhos Para depois Sair as raízes Então Fica essa dica aí Então vamos deixar aqui Daí eu vou mostrar Aqui agora Para você Uma Aqui que eu tenho Que essa daqui Já tem vários meses Nela Já está Como assim Já saiu até Agora Na próxima No próximo verão Eu vou Podar ela E daí a gente vai A gente conta assim Uma junção Duas junções Terceira junção Abaixo da terceira junção A gente poda Então Mais uma dica Lá na frente Que eu vou Passar para vocês Daí olha Tem aqui Ela já tem Alguns Algumas Pertuberâncias Vai sair Aqui Vai sair Florzinha Está saindo Olha Então Essa fase Da poda Aí eu vou mostrar Para vocês Vou explicar Para vocês Lá na frente Então Vocês entenderam Se você quiser Eu vou tirar Essa daqui Vou tirar ela Aqui do vaso Para mostrar Para você Então Vamos tirar Então Vamos tirar aqui Vamos fazer assim Vamos tirar aqui Porque ela tem um estaco Ela está presa Nesse pequeno Recipiente Vamos tirar aqui Vamos cortar aqui O suporte Para nós Para mim mostrar Porque daí Muitas vezes Fala assim Ah mas é É Você precisa ver Para daí Vamos tirar aqui Tirar aqui O estaco Aí eu vou tirar Aqui Vou tirar um pouco Aqui do substrato Abaixar um pouco Para nós Poder tirar ela Aqui Deixa eu puxar Vamos puxar Aqui Colocar aqui Fazer uma limpeza Aliás Para nós Está na junção Olha Aqui ela tinha Uns broto Eu cortei Aqueles broto Dela Eu fiz Com galho Já um galho Mais espesso Mas ela Deu uma engrossada Boa Por que Porque o substrato É drenável Né E tem Né Conteúdo Né Tem nutrientes Para que suporte Né Num vaso Pequeno Como esse Porque esse vaso Meu aqui Esse vaso Deve ser De 10 litros Olha Olha Então É Deixa eu Colocar ela Aqui de volta Eu tirei Para mostrar Para você Porque assim A temperatura Nossa Também Está ajudando Temperatura Nossa Está em torno De Temperatura Nossa Está em torno De 18 graus 17 graus Não tem problema Se você Tirar ela Né Claro Você vai tirar ela Para fazer um transplante Só se for Necessário Não Tipo eu Estou fazendo Aqui Para mostrar Para vocês Mas Aqui Não tem problema Aqui Vou colocar Aqui de novo O nosso O nosso Suporte Para que Nada Aconteça Vou amarrar Vamos amarrar Aqui Senão Vamos conseguir Amarrar Aqui Vamos Colocar Bem Certinho Mas Ela Vai Parar Então Vocês Entenderam Se Caso Você Tiver Alguma Dúvida Deixe Eu comentar No canal Que ele Vai Responder Com muito Carinho Não Tenha Medo Faça Né Do modo Que eu Expliquei E você Não Vai Se decepcionar Olha Que linda Está Saudável Não tem Nada Ó Está Super Linda Então É Mais ou Menos Por aí Então Pessoal Nosso Vídeo De Hoje Era Esse Você Que Não Inscreveu No Canal Se Inscreva No Futuro Deixe Se Like Compartil O Vídeo Um Grande Abraço Muito Obrigado Pela Sua Atenção E Até O Próximo Vídeo 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 Vídeo